de Santa Luzia foram enterradas hoje. As três foram mortas na sacada da casa por um policial civil. O homem era acusado de ter abusado das adolescentes. Estava preso. A polícia investiga agora como ele conseguiu fugir. Nós vamos pra lá agora e parece que não tem notícia muito boa aí não. Parece que tem mais um caso aí triste. Não, pera aí. Parece que tem mais um caso triste. Daqui a pouquinho tem um caso, outro caso triste. Parece que é mais um policial acaba matando outra mulher. e tirando sua própria vida também. Vamos lá, balança aí. Os corpos foram velados em um ginásio em Santa Luzia. Amigos e parentes de Luciana Petronilho, de 40 anos, e das filhas dela, Vitória, de 15, e Natália, de 18, se despediram das três lamentando a crueldade com que foram mortas pelo policial civil. Só revolta, né? Uma revolta, dor, muita dor. Pedi a Deus que nos conforte, que dê uma maneira melhor. Pra gente, pelo menos, é difícil. Não é até falar. Mãe e filhas foram enterradas em um cemitério, também em Santa Luzia, em clima de muita comoção. A filha mais velha da vítima estava muito abalada. Ela e o padrasto foram poupados pelo investigador, Paulo José de Oliveira, de 40 anos, depois que o atirador invadiu a casa da família, no momento em que todos dormiam. Uma hora da manhã, mais ou menos, a gente estava dormindo, eu e ela foi dormir até mais cedo, e assim, ela, é, é, ela assim, nós escutamos o cachorro latindo, mas pra nós, né, como passava sempre o cachorro na rua de madrugada, ele latia normal, só que quando a gente ouviu o barulho do portão sendo arrombado, nós já levantamos, as meninas já vêm dos quartos, pro nosso quarto, e nós ficamos na nossa sacada. E lá embaixo, já vi o portão aberto, nós gritamos tudo pro socorro, ladrão, socorro, porque eu jamais imaginaria que seria ele, porque pra mim estava preso. Ele arrombou? Arrombou o portão. E já saiu, eu já conhecia a nossa casa, como era dentro de casa, então assim, ele já veio, a nossa porta pivotante, que é de vidro, ele quebrou na coronhada, entrou, arrombou a nossa porta do nosso quarto, que nós tínhamos trancado, e arrombou a porta da sacada, que é de vidro, na coronhada, não deu nenhum tiro. E entrou, e fez eu e a Carol sair, que senão ia matar a nossa. Cristiano ainda ouviu a mulher Luciana, dizendo para uma das filhas, orar pedindo misericórdia. Último momento, gente, a palavra dela, que eu tenho na minha mente, na hora do acontecido, que ele mandou eu e a minha menina mais velha, a Carol sair, que ia matar a nossa, ela falou a única palavra que eu ouvi dela. Natália, lê o Salmo 91, Natália. É o Salmo, é a salvação, gente. Ele não sabe explicar por que não foi morto pelo policial. E mesmo depois de sobreviver a um crime bárbaro, só consegue sentir a dor de perder a família. A ira que aquele cara veio, sabe, a ira que eu vi ele lá, a palavra que ele falou foi a seguinte, vocês acabaram com a minha vida. Isso é a palavra dele, mas quem acabou com a nossa vida foi ele, estrupar nossas filhas, sabe, esconder por trás de uma polícia. A morte de Luciana e das filhas foi motivada por vingança. O investigador estava preso desde julho do ano passado na casa de custódia do policial civil em Belo Horizonte e culpava as vítimas. Em junho do ano passado, Luciana denunciou o então amigo policial civil por estuprar as duas filhas mais novas dela, Vitória e Natália. Os crimes ocorreram por dois anos seguidos e durante todo esse tempo, Paulo teria molestado as meninas e ameaçado matá-las, caso contassem para os parentes. Ele ia na nossa casa, a gente achava que ele era nosso amigo, por ser um policial civil, mas a gente nunca achou que ele poderia fazer isso com a gente. Ele tinha a livre, aberto o nosso portão para ele. Eu gostava muito daquele cara, até saber quem ele era. Na última sexta-feira, Paulo foi informado da condenação a 31 anos e meio de prisão pelos estupros. Ele fugiu da casa do policial civil, onde era mantido preso, se armou e surpreendeu mãe e filhas responsáveis pela denúncia. Depois de atirar nelas, o investigador se matou. Os parentes das vítimas não entendem como um homem condenado escapou da prisão. O que a família espera é a apuração, a justiça, que alguém facilitou alguma coisa, porque ninguém sai de uma casa de custódia pela porta da frente à toa. E mesmo segundo as informações que a gente obteve, eles já tinham ouvido sentença. Por que uma pessoa sentenciada estava dentro de uma casa de custódia e não já no presídio? A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um procedimento administrativo para apurar como o policial fugiu da casa de custódia da instituição. Uma equipe que já está fazendo as devidas apurações e circunstâncias. Todos os materiais já foram repassados para o DHPP. Nós desejamos concomitantemente, paralelamente à Corregedoria, fazermos um trabalho para ver como ele chegou lá, se teve algum tipo de ajuda. A dor sufoca a família. Só quero justiça de Deus. Se alguém foi falho nisso aí, que pague com Deus. Ele está vendo tudo, ele sonda o nosso coração. A gente vê esses casos dia a dia, mas a gente não crê que isso vai ocorrer com a nossa família. Nós precisamos de uma resposta pela covardia e a maneira que foi feita. A gente vê que a gente não se vê que foi feita. A gente vê que ele se vê que a gente não se vê